Fala galera, então hoje eu vou ensinar como modificar seu X-Term Pra quem não conhece aí, ele é um terminal de 1984 Se não for um dos primeiros, ele fica ali Então ele é bem interessante, porque ele é bem leve, tá? Eu vou mostrar aqui, o meu aqui eu já modifiquei Botei uma cor aqui pra mostrar pra vocês No caso, ele vem desse jeito aqui, ó Ele vem nesse jeito aqui Então ele vem bem esquisito Ele é interessante, só que... Não sei, cara, essa cor branca aqui, como eu que faço muito compilação de programas Essa cor branca fode o olho, então eu prefiro deixar black ali Uma cor assim mais interessante, black com white Então é isso aí, eu vou... Desculpa aí o inglês, tá? Já vou ensinar pra vocês, então vamos lá A gente vai começar logando como root, tá? A gente vai abrir o terminal aqui, logar o root E a gente vai criar um arquivo dentro da sua pasta home Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um editor aí qualquer V ou Vim ou Nano No caso eu vou usar o Nano aqui A gente vai criar um... Esse arquivo aqui, deixa eu aproximar aqui Nano.ex-resoucer Beleza? Criamos, ele já vai abrir O meu já tá modificado aqui Então o que que a gente vai editar? A gente vai editar aqui o foreground Que aqui tá no green que eu já editei, só que eu não carreguei ainda E o background eu botei black Então eu vou botar aqui no foreground, vou botar... Vou deixar como green mesmo Só pra mostrar pra vocês Aqui dá pra mudar também o scroll look, tá? No caso eu deixo que, como eu falei, eu como compilo É muitas linhas Às vezes dá um erro, eu preciso dar uma olhada Então é ruim pelo direcional Então eu gosto do scroll look A gente pode mudar até a cor do scroll look, tá? Então a gente vai salvar o arquivo Deixa esse terminal aqui aberto mesmo, tá? A gente vai abrir um outro Aqui não precisa logar com root Vai com o usuário normal mesmo A gente vai digitar uma linha aqui Pra ele carregar Deixa eu só enquadrar aqui Então a linha é o seguinte XRDB Tracinho merge Merge Tio Barra Ponto X Resoucer Carregamos Ele já carregou aqui, tá? Isso aqui é normal Então ele tá dizendo aqui que carregou Beleza Então já a gente pode fechar essa parte do terminal E abrir o terminal de volta Ele já tá modificado E não vai mudar Beleza, galera? Então é isso Abraço a todos aí Quem curtir Dá um like aí Se inscreva no canal Que eu venho sempre Trazendo novidades pra vocês Falou! Tchau! 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 Tchau!